Bom, galera, nesse vídeo eu vou estar upando do 1 ao 700 com a Mochi, ou a famosa Doug, como vocês conhecem no Bloxfreads. Só que, cara, essa é realmente uma fruta bem difícil de upar, então acompanha aí a saga e olha quantas horas eu demorei pra upar isso. E, galera, uma saga se inicia aqui, então, mano, do 1 ao 700 com a fruta Doug. Cara, vocês podem ver que eu tô com, literalmente, 24 horas de boost ali, mano. Então, vamos ver em quanto tempo a gente vai conseguir fazer isso. Já digam aí quanto vocês acham que vai demorar. Mas, ó, o negócio é a gente juntar os bichos aqui, né, que aí a gente juntando consegue eliminar tudo de uma vez. Só que eu também não posso ficar pulando, senão eu não vou ter energia, véi. Aí, beleza, juntei tudo de novo e toma ali. Já vai tomar esses todos juntos também. Inclusive, a gente já upou um de maestria, então isso foi muito bom. E, beleza, cara, só falta a gente eliminar mais dois NPCs. E completamos a nossa primeira missão, véi. Bom, galera, eu vou tentar dar uma ruchada aqui o mais rápido possível e já já eu trago mais resultado pra vocês. Bom, gente, tá passando aí a cena, velho, que eu tava nível 87, quase nível 90, que já é pra ir na Ilha do Gelo. E eu derrotando esses mobs aí, eu já passaria, então, pro nível 90. E, cara, assim que eu peguei, eu já fui correndo, mano. Pegar minha saveiro aí, né, que é o barco de 300 real. Chegando lá, eu já fui direto pra caverna, né, mano, porque eu não sou bobo nem nada. Vou comprar o haki, o salto duplo. E pronto, né, o haki é 25 mil, comprei. Pulo duplo, também 10 mil, já comprei. Assim, o passo instantâneo é 100 mil, galera, então não ia dar realmente. Já tive o hakizão, que agora a gente tem. E já fui pegar a quest, velho, do nível 90 aí, de derrotar esses snow bandits, né. Aí, no caso, eu fui agrando os bichos, tudo com o soquinho mesmo, né, pra já juntar e finalizar com a Doe. E já toma ali pra explosão aí. Mas aqui não tem muito mistério, né, mano? Só fiquei o plano um pouco de boa. Deu uma demorada, né, galera? Vocês podem ver ali que demorou 1 hora e 20 pra gente chegar aqui. Mas até o momento não empacou tanto, então tá tranquilo. Volto com mais resultados. Bom, galera, tô aqui nível 170, velho. E a gente tá derrotando esses mobs aqui já. E, velho, na moral, por que que eu tive a ideia desse vídeo, velho? Eu já tô com bastante sono, tá, galera? Eu já devo estar aí umas 13 horas acordado. Nessa saga aqui, vai completar 3 horas e meia, né, que eu tô. Então, tipo, realmente, 3 horas e meia e eu tô nível 170 ainda. Imagine quanto tempo que não vai demorar isso aqui, velho. Pra eu upar pro nível 700, né, galera? Vai demorar, mano. Com certeza vai demorar. Inclusive, já vou upar aqui uns status de blocos fruta, né? Pra gente dar mais dano. E aqui não tem muito mistério não, tá, galera? Realmente, né, só ficar fazendo a missão daqui 2 níveis, né? Eu vou poder pegar outra missão. E, no caso, é esse Mestre das Sombras aqui. Mas, enquanto isso, vamos nesse mesmo. É, velho, simplesmente aqui 18 horas de boost, né, galera? A gente comprou 24. Então, totalizando aí 6 horas de boost, cara. E a gente ainda tá nível 285, mano. Por que que eu tive a ideia de fazer esse vídeo? É sério, velho. Bom, logicamente, né, galera? Eu não tô spawnando o boss, tá? Eu tô upando do jeito normalzão aqui mesmo. Então, por isso, tá levando esse tempo todo. Porque se eu ficasse spawnando o boss, cara, realmente ia ser bem mais rápido. Só que agora é o seguinte. Eu liberei o C, né? Então, isso já vai ajudar no dano também, tá? A gente chegou em 200 de maestria aqui na Mote. Agora, só a gente tá eliminando geral. E beleza, cara. Nível 287. Quase upando pro 288. Só que com esse segundo ataque, o C, mano, já vai ajudar muito, gente. De verdade. Ó, upei tudo em blocos fruta aqui, mano. Bora chamar os bichos aqui e já juntar tudo, né? Só que agora o dano tá bem maior, gente. Tá bem melhor, com certeza. Ó, já tomo o Z. Beleza. Esperar juntar tudo. Já aperto o C aqui, que tem um range muito bom também. Os bichos voou. Já joga o Z. Nossa, a gente tá muito mais rápido pra eliminar, velho. Tá muito mais rápido pra eliminar com esse ataque aí. Ó, fechou. Conseguimos eliminar tudo. Nossa, bem melhor, mano. Só esse ataque já vai facilitar muito a nossa vida. Deixa eu ver quanto que dá de dano, velho. O C dá 2 mil e pouco. Nossa, dá metade da vida do bicho, mano, já. Ele demora um pouquinho mais, né? Pra voltar. Só que também, pelo dano, cara, compensa. Aí, ó, finalizamos aqui bem de boa. E é isso, gente. Agora, eu acho que a nossa próxima aventura, assim, de diferente vai ser nível 350. 450 pra pegar o haki. E volto com vocês o vídeo depois. Bom, gente, tá tendo obra aqui, então vai ser meio complicado fazer esse take. Eu espero que não tenha uma marretada no meio, né? Mas, véi, simplesmente estamos no nível aqui 450, beleza, galera? Ó, deixa eu ver se... Ih, mano, aí tem haki. Não, por que não tem haki, não? Aí, ó, tá dando pra escutar uns martelos aí, né, gente? Com certeza tá dando pra escutar, véi. Não, 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 não. Deixa eu resetar, véi. Deixa eu ver se eu nasço lá em cima. Ufa, mas eu nasci aqui. Ó, vamos pulando. Ah, pior que eu vou ter que subir na árvore aqui, acho, véi. Agora a gente consegue. Quer ver, ó? Tamo de boa, 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 tamo pronto, 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 pronto. Mas vamos lá, né, galera? Eu precisava pegar o haki da observação, não peguei ainda. Nossa, mas quebra, quebra a casa. Eu não consigo nem concentrar, véi. Tá tendo obra aqui, galera, mano, é muito... Mas eu não podia, tipo, deixar de voltar o vídeo aqui, porque, assim, eu tô nível 455, tá ligado? E eu nem lembro que nível tava no take antigo, então... Ai, véi, ai, 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 ai. Nossa, olha isso, mano, não, 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 não. Isso aqui é brincadeira, véi. Os caras tão jogando pedra ali em cima, mano. E, mano, eu acho que esses bichos aqui eu não vou conseguir, né, tancar com a Doug. Eu já tô cinco níveis a mais e, mesmo assim, ele tá acertando a gente. Eu acho que ele tem haki. Pior que eles não tão com haki na mão, mano. Por que será que eu tô tomando dano, véi? Ó, deixa eu amar esse bicho aqui também, beleza. Sai de perto, rapaz. Sai de perto que você tá forte, entendeu? E eu tô com pouquinha vida. Toma ali. Ó, já pega aqui o X, já joga ele. Nossa, inclusive, galera, hoje faltou luz, mano. Fiquei mó triste. E desde que eu comecei esse vídeo aqui, eu já tô em outro dia, na verdade, né? Ai, ai, ai. Nossa, velho, eu não posso usar a habilidade X, mano. Que eu fico parado, cara. Eu também sou burro, eu fico querendo usar essa habilidade perto de bicho. Mas beleza, ó, vou chamar aquele. A gente chama esse aqui também. Vou apertar o X do membro. Ai, não, 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 não. Eu não aprendo, mano, eu não aprendo. Aí, ó, só eliminar esses três mobs juntos aqui agora. Só apertar o Z aqui agora, ó. GG, mano. Deixa eu ver se pelo menos eu tô tancando com a Doug agora. Aí, agora eu tô tancando, boa. Mas é isso, gente. Como tá tendo obra aqui, vai estar meio difícil de ficar falando. Então, logo mais, trago mais novidades pra vocês. É, galera, nesse meio tempo, acho que eu peguei até um resfriado aqui. Então, desculpa pela alteração na voz. Mas, mano, vocês sabem, né, velho? Eu não posso deixar de terminar isso aqui hoje. Então, tô rushando mesmo. A gente já tá nível 573. E, galera, simplesmente já passou 10 horas e 20 de boost, mano. Nossa, foi muito tempo, cara, pra chegar aqui. É complicado, galera. A mochi não é uma fruta muito boa pra upar os primeiros níveis assim, não. Realmente não recomendo pra vocês. Tô fazendo mais porque é um desafio mesmo. Inclusive, conto muito com o apoio de vocês aí, deixando aquele likezão, se inscrevendo no canal se não for inscrito. Porque, realmente, tá dando muito trabalho, galera. E eu tô usando, às vezes, esse musquete aqui pra chamar os bichos, né, pra perto. Que eu dropei no boss, né, cara? Então, querendo ou não, já dá aquela ajudinha também pra chamar os bichos só. E, ó, meus status tão assim, gente. Meu Deus, mano. 1.256 de fruta, nada em vida e nada em energia, praticamente. Ó, porque aqui, ó, a gente já chama esse, chama esse. A gente só precisa eliminar mais 3. Então, vai ser esses 3 aqui mesmo, ó. Já tomo o Z, que tá dando 1.000 e pouco de dano. Ó, esse mob tá chegando aqui agora. Já tomou o C. E só mais uma skill e a gente já elimina todos de novo. E foi. Eu ponho seu nível 575, então a gente já pode pegar a missão do boss também. E é isso que eu vou fazer, véi. No caso, vai ser meio complicado aqui. Vou ter que ir desviando das skills bonitinho, mas eu acho que a gente consegue. Então, ó, já tomou o Z. Beleza. Deixa eu ver se tirou bastante vida. Pior que não tirou quase nada de vida, mano. Tem que ficar só atento aqui pra não tomar skill, ó. Belê, desviei da skill. Ah, eu acho que já foi bastante vida, véi. Ó, já foi realmente bastante vida usando as 3 skills aí. O X, ele ajuda também, né, em boss assim. Que por mais que ele acerte só um, né, como é um boss... Nossa, eu tô sem energia. Nossa, cara, eu tô sem energia no V. Meu amigo, agora complicou, mano. Deixa eu apertar o Z. Beleza. Cara, eu não posso ficar dando dash, galera. Porque eu vou ficar sem energia, mano. Nossa, eu errei esse skill ainda, calma. Aí, beleza. Conseguimos dar o dano ali, 2 mil e pouco. E tá, foi eliminado, mas deixei ele com muita pouca vida. Tá de boa. Aí vocês me perguntam... Ué, Plink, por que você não tá usando o hack da observação? Porque, galera, eu simplesmente fui rushando, véi. Então, não peguei hack da observação. Vou deixar pra pegar isso depois. Mas tá de boa. A gente vai conseguir eliminar ele aqui agora? Tá com bem pouca vida já, né? Eu vou ter que ir andando normal assim. Eu tinha que até upar uns pontos em energia. Inclusive, eu vou fazer isso agora, ó. Que já regenerou a energia toda. E, nossa, resetou a vida dele, mano. Ah, não, cara. Mas tudo bem, galera. Que agora eu vou eliminar ele direitinho. Vocês vão ver, ó. É só não vacilar aqui, ó. Jogou a skill. Beleza. A gente joga o Z. A gente pode jogar também o C aqui bem de boa. Agora, vamos esperar ele usar a skill. Já usou. Agora a gente usa o X. Aí, beleza. Mano, consegui eliminar ele aqui. 4 niveizinhos. E é isso, gente. Só bora continuar upando. Bom, galera. Estou indo a caminho agora da última ilha, mano. Eu nem acredito na moral, cara. Eu não aguento mais. Já foram aqui 11 horas. Acredito que mais uma hora, cara. Já dê pra gente chegar no nível 700. Mas chegamos aqui, ó. Bem de boa, véi. Já vou setar até spawn também. Beleza. Já foi. E agora, bora pegar nossa primeira missão aqui. Beleza, véi. Eliminando esses 3 NPC aqui. A gente já vai conseguir concluir a primeira missão dessa ilha. E, ó. Upamos pro nível 630. E só bora, mano. Arruchar isso daqui. Bom, gente. Estou quase então aqui, mano. Terminando essa missão. Que ela já vai ser suficiente pra gente pegar a próxima missão, né. Que no caso é a do boss. Então eu quero eliminar ele pelo menos uma vez aí, né, cara. E, galera. Agora vai completar, mano. 12 horas que eu estou upando, cara. Vocês têm ideia disso, mano? É realmente muito tempo, tá, galera? Nossa, foi até eliminado pro NPC aqui quando eu tava usando a skill, véi. Beleza. É só finalizar mais esse aqui. E, ó. Vamos upar pro nível. Deixa eu ver, mano. 677. Bora pegar a missão do boss aqui. E lá está eles, meus amigos. Será que eu vou dropar o item, mano? Ia ser muito da hora, né, se eu dropasse o item aqui. E, ó. Ele tá tankando bastante, né. Até porque é o último boss do primeiro mundo. Então é compreensível. Beleza, mano. Falta literalmente um hit pra eu estar eliminando ele, cara. Agora que ele usou esse skill, a gente já usa o Z aqui. E GG, véi. Upamos aqui pro nível 680. Infelizmente, não dropamos nada, né. Mas faz parte. Bora continuar upando. Porque agora a gente já tá na reta final. É, galera. Simplesmente, mano. Depois de 12 horas e meia. Eu cheguei nível 700, véi. Eu fiz a missão. Inclusive, a gente foi pro 701 direto, né, mano. GG demais. E, gente, foi isso que eu demorei, mano. Pra ser mais exato, foi 12 horas e 27, cara. A maestria da nossa mocha tá 333 nesse exato momento. Mas me sinto pelo menos realizado. Então, se vocês gostaram desse vídeo e querem que eu continue upando com essa mocha aqui. Deixa muito like, tá, mano. Porque dá muito trabalho. Eu posso estar despertando ela. Fazer ela ver 2 no Second Sea, né. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Um forte abraço pra todos vocês. E tchau.